Luzes, objetos que intrigam a mente humana. Estamos aqui no bairro Jardim, em Iberubá, Avenida Brasil. E nesse local, este jovem, Cassiano Ritter, de 25 anos, registrou um fato atípico. Uma luz que lhe chamou a atenção e que foi compartilhada depois nas redes sociais. Um vídeo através da Rádio Cidade, do jornal Alto Chacui, e gerou uma série de comentários. Cassiano, por volta de 19 horas e 45 minutos da noite de terça-feira, você estava caminhando aqui, indo para o mercado. Conta essa história para nós. Eu estava subindo para o mercado e enxerguei aquela luz, fazendo objetos similares, diferentes. Eu peguei, foi com o celular na mão e eu consegui filmar. Você estava com o celular na mão mexendo ou ele estava no bolso? Não, eu estava mexendo, colhendo na mão assim, e eu olhei aquela luz. E aquela luz começou a fazer, deu tempo de eu pegar o celular, botar zoom e filmar. Com o zoom ele ficou bem, 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 bem apreciável, mas o meu celular é muito ruim com a câmera, né? Bom, mostra o celular para a gente aí e vamos tentar contar essa história em detalhes. O celular é um Moto G5, comumzinho, né? A câmera é muito fraca, muito sem visão, na verdade. Bom, você estava andando aqui, nesse ponto mais ou menos, você olha aqui à tua direita e vê aquela luz piscando. Eu vejo aquela luz lá em cima, andando simultaneamente, fazendo manobras que hoje em dia a gente quase não vê com drone, essas coisas, sabe? Eu achei bem estranho, foi aí que eu achei curioso e peguei o celular e filmei, né? Bom, a filmagem você começa fazendo em que ponto aqui? Mostra para nós como é que você iniciou. Cara, eu vi assim ele estava em cima aqui, perto da copa da árvore, eu consegui botar zoom, filmei e fiquei filmando. Como ele começou a se mexer, eu tive que dar uns passos para tentar acompanhar, para pegar um ponto de referência, né? O pessoal às vezes não achar que eu estou mexendo o celular, então eu peguei um ponto de referência para mostrar que eu estava com o celular parado, pelo menos, né? Exatamente. Bom, ele começa aparecendo aqui para você, né? Isso. No topo dessa árvore. Enreta o pulpo da árvore, só que alto em cima. Bem alto, né? Bem alto. Eu, do jeito que eu estou, eu filmei ele assim, com o zoom, né? Já colocou o zoom para conseguir pegar um detalhe. Sem o zoom não aparecia. Só a olho nu, a olho nu você conseguia chegar, a olho nu eu conseguia, né? Enxergar era grande, uma bola grande. Que cores ela tinha? Cara, ela era branca, depois ela mudou para verde, tem umas horas que ela piscava azul, e ela não piscava simultaneamente, ela piscava, dava uma apagada, piscava, dava uma apagada. Então era bem interessante. Outra coisa que chama atenção, a gente inclusive enviou esse vídeo para especialistas aí, pode se tratar de um drone, né? A hipótese mais plausível hoje, até o momento, é de um drone. Porém um drone, ele tem movimentos um pouco mais harmônicos, ele não faz movimentos tão rápidos, assim como esse objeto fazia no vídeo. Foi por isso que eu achei interessante. Hoje, geralmente, drone faz movimentos padrão, né? Não se joga para um lado, para o outro tão facilmente, com tanta velocidade, né? Pois é, que coisa interessante da gente analisar, né? Você começa filmando aqui, e aí você diz, olha, eu vou colocar perto do poste, para mostrar o ponto de referência, para não acharem que eu estou manipulando. Eu estou manipulando o celular e coisa, porque eu queria que as pessoas da minha família própria vissem que eu estava com ponto fixo, sabe? Para não falar que eu estava mexendo o celular ou fazendo objetos circulares, porque eu estava com o celular parado, na verdade. Você ficou com ele parado? Mostra para nós aqui, exatamente. Eu comecei aqui, no momento que ele estava na copa da árvore, eu fiquei tranquilo aqui. No momento que ele começou a se movimentar para lá, eu tive que dar uma mexida, e cheguei aqui para... Eu botei embaixo do poste aqui, para ter um ponto de referência, para ter essa linha do poste, né? Então, assim, eu consegui mais ou menos explicar para as pessoas. O vídeo tem cerca de um minuto e meio, um minuto e vinte e oito segundos. Depois, naquele momento, a luz se apaga. Desapareceu, depois não apareceu mais, até fiquei parado aqui, vendo se surgiria de novo, não apareceu. Ela desce? Ela desce e some, ela some, então um pedaço e some, apaga completamente. Isso poderia, se fosse um drone, ser o pouso do drone, né? Poderia ter pousado, mas como... Agora, de dia, a gente olha e aparecem as árvores, da altura que ele pousou, né? Vamos dizer se fosse um drone. Então, pousar em cima de uma árvore, ele não pousaria, né? Exatamente. Bom, esse lado aqui, que você vê, é o lado sul de Ibirubá, né? É, sentido 15 de novembro, então. Nós estamos mais ou menos aqui entre 15 de novembro, né? E espumoso aqui nessa região, aqui, passando por selva ali, linha floresta, enfim, seria nos orientando aqui mais ou menos nesse sentido. Cassiano, muito obrigado aí pelo seu relato, né? E vamos seguir aí essas pesquisas. Eu que agradeço. A gente filmou ali, foi uma coisa inédita, né? Eu só quis mostrar também, eu fiquei entusiasmado, né? Eu, na hora, já falei que era OVNI e coisa, porque... OVNI, objeto voador não identificado, pode ser um drone, né? A gente não conseguiu identificar, pode ser, né? Certamente um OVNI se enquadra no que você viu. Isso, hein? Você acredita em vida extraterrestre agora, mudando, né, o assunto? Hoje, cada vez mais a internet mostra aí evidências de que existem vidas em outros planetas e que elas podem vir para o nosso planeta, enfim, fazer algum tipo de pesquisa por aqui, acompanhar como andam as coisas. Você, na sua idade aí, com as suas andanças também, acredita nisso, Cassiano? Acredito. Pois na própria Bíblia diz que viria outros seres de outros planetas, né? Então, acredito, sim. Não estamos sozinhos? Não, eu acho que não estamos sozinhos, não. Tanto como o universo é do tamanho gigantesco, ninguém tem tamanho do universo, né? Então, eu acho que existem outras vidas da vida nossa. Achar que estamos sozinhos nesse universo é pensar pequeno. É pensar pequeno. Nós apenas, vamos dizer que se fosse algo, pela tecnologia deles, nós somos inferiores a eles, na verdade. Então, a gente nunca pode pensar que a gente está sozinho no mundo. Tá certo. Obrigado. Não, eu agradeço. Cassiano Ritter compartilhou conosco esse vídeo e estamos aí tentando achar a explicação para essas imagens de objetos que voam pelos céus de forma estranha, rápida, com luzes, enfim, toda essa dinâmica. Com imagens de Lucas Lorenzoni para a redação integrada, Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacqui, o repórter Andrei Grave.